Música Música Não tem isso aí não, você não sabe não? Não, não tem isso aqui, não tem isso aqui Vem pra lá direto Música Eu não paro aqui embaixo Não, não, vou parar mesmo Música Fala que você foi ligar o rato A motinha aqui, a motinha Música Vou procurar, vou procurar Música Ele olhou Música 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 Só ligar Essa aqui é o da Brilhão Mas porta, igual eu falei, a porta maior tava muito fechada. Tanto, tanto, quando ligou, você nem tinha escutado que tinha ligado. Vamos ver. Acho que é o oficôrio. Vão dizer que eu tô mudado, que eu tô com a cara fechada. Vão falar que o pai tá chato, que eu era melhor no passado. Mas eu confesso que eu mudei, fui necessário. Tudo é cheio de volta, se eu não sou contado, eu não quero dizer que eu não sei. Seja no liso do PTG, pode começar a descer. É meu jantar. É amigo do Rodo Zinho com o moleque. Chão. Vai abrir pra piso, Juninho, tá? Vai, não. Ih, que jeito. Ah, eu tô com o acelerador de meu filho. Dez pessoas aqui dentro. Coloca, é, gente, meu filho, não. Dez pessoas aqui dentro. Tu, meu filho. Aé, né? Na culpa dá, hein? Aí eu saquei do lá, fonex dele. Oiê. Tu me visita ainda no vídeo? Não, tu vai entrar na minha frente, não. Tu não vai ter afundado, que é gente que... Se a gente for lá, a gente chorou. Aí eles amaram assim. Vai, meu filho, galera. O cara é convocado, o cara é convocado, 150 mil vai tomar um pau, não sei como, o cara não quer dar nada Gente, o senhor está ligado, escreve aí, Eduardo Júnior, é nosso, da Rádio do Vivo Quanto, quantas pessoas tem que ter, Fernanda? Tá pesado, cinco pessoas, quatro pessoas em caixa pra caralho Caixa de som, caixa de montagem, a duas aqui, só as caixas de cabulão, que eu não sei o que tem, que spawn, o Júnior falou que é pão, mas tá pesado São coisas que estão pesadas Tá lá, ele tá bravo, com golões Ah, já é Já é Tá bem com a gasolina Tá bem, fica bravo, vem, pode ligar Deixa ele quebrar ação aí, né Calma aí, ele saiu não Ele saiu não Tá lá na porta Tá, vou esperar aí Vai na banhe, vai na banhe Vou esperar aí, ele tá mais na seta, eu acho que não Vai na banhe, vai na banhe Aí, ó, aqui, isso aí Ah, ele pega isso aí Chama você, chama você Tá, pode, pode Espanha Aí, pra cá, puxa aí, aí Aí, ó, ó Ele tá esperto, rapaz Ah, isso aí Pala, pala, pala Ah, nós morrendo Pô, isso aqui tem estabilidade não, tá? É, ó Ah, ele veio, ele veio Ele veio O que é isso? O que é isso? Ele tá bravo, ele tá bravo, só Ele tá bravo, né, lá Ah, você já tem que entrar aqui, velho Ah, quem tá comigo tá e quem não tá não vai tocar Quem tá comigo tá e quem não tá não vai tocar Quem tá comigo tá e quem não tá não vai tocar Olha, ele veio lá agora, né É, ó Tá, ele tá aí não Já que tá O meu som é mais forte que o seu O meu som é mais forte que o seu Olha, o design O meu som é pra rachar Gente, a gente explode Igão os mobs Amor, não com banalha Música E pro crime de otário O 5 preto na favela vira empresário Se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá comigo É que hoje eu posso te dar um abraço Mas eu nunca vou vestir Eu sou o que já pagou Que moleque Que moleque